Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoanálise, hoje dia 8 do 1 de 20, 17 horas e 35 minutos em Cuiabá, 18 horas e 35 minutos em Brasília. Começando pela nossa apresentação, prazer, Luciano Souza, engenheiro mecânico e professor particular de engenharia e investimentos. Todas as análises têm cunho totalmente educacional, não devem ser seguidas, replicados ou tomados como base, operem sempre com bastante consciência. Caso você goste do trabalho, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscreva aqui no canal e entra lá no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, estamos chegando a quase mil integrantes, simplesmente sensacional. Pessoal, começando pelo EWZ, WZ tentou ir, mas não foi, volume muito forte, a ABV já perdeu fundos recentes, na minha visão continua a queda. Ambev, Ambev de lado, nada para fazer, Bradesco, queda acentuada, já bateu 38,2, próximo ao 50 e 6,18. E Tube, está vindo já no 50%, o final está lá no 6,18 justamente em 8,54. BBR Petrobras, espaço para cair, perdeu essa LTA que estava segurando o preço aqui, mas tem essa outra por aqui, vamos ver se consegue segurar o preço, beleza? A Vale, Estrela Cadente, volume muito forte, a ABV fazendo topos e fundos descendentes, para mim vem lenha. Nasdaq Compost, subiu forte, nova máxima histórica, por hora nada para fazer, SPX fez nova máxima, porém não fechou na máxima, e deixa ali um corpinho de Estrela Cadente. Dow Jones, não conseguiu romper máxima, parou justamente nela, correto? Nela, está ali. VIX, caiu 2,47%, depois de ter andado muito forte ao longo do estresse aí, da pseudo-guerra. E o K100 FTSE, está fazendo aquela leve correção, isso aqui está dando uma carinha de bandeira, por hora nada para fazer. DAX, andou forte, deixou aquele martelo no fundo, possível topo duplo, dá a ideia de que vai andar, volume entrou, está bonito. Xangai Composite, bateu, falei ontem que eu achava que iria cair e caiu, está vindo. Agora tem essa LTA aqui, correto? Vamos ver se segura ou se vem mais. Índice Emergente, tentou fazer o recuo, depois de ter batido no 618 agora como suporte, volume entrou muito forte, positivo. DXY andou muito forte, já está lá agredindo um ponto de suporte, ponto de resistência, aliás. Temos aqui uma LTB e vamos ver como é que vai trabalhar esse mercado. O crude caiu bastante, a gente comentou disso ontem, sem novidades, né pessoal, sem novidades. Quando não fez, quando não conseguiu romper a cabeça do pivô, a gente já esperou que viesse a pancada. E hoje esse movimento somente se confirmou. Então, tudo certo, tudo tranquilo, bastante manjado. Já está no 38.2, tem espaço para cair mais. Crude Branch, idem. Deu falso rompimento do pivô. Tem espaço para dar uma boa, dar uma escorregada. Já está no 38.2, tem espaço para vir mais. Ouro, deu uma queda muito substancial depois de bater a resistência. Deixou uma estrela cadente de quebra também, um engolfo de baixa com altíssimo volume. Então, tem que ficar de olho. O Bitcoin, bateu o alvo, sentiu normal, normal, normal. Bateu o alvo, né pessoal? O alvo era 8,467. Quanto foi que bateu? 8,469. Vai brigar comigo porque passou 2 dólares? Ah, sacanagem, né? Então, bateu aqui, bateu o canal de baixa. Normal, volume muito forte. O ABV fazendo um recuo. Vamos ver se ele consegue só dar uma quicada aqui na região dos 7,600. Para depois dar uma explodida para cima. Beleza? Legal. Vamos falar do mercado local então? IBOV. IBOV na tela. Virou a média para baixo. Perdeu a mínima venda. Volume muito forte. A gente já estava antecipando essa queda, pessoal, desde o ABV. Quem assistiu aqui o canal, não é novidade essa queda. Nenhuma. BOVA11. Sem novidades. Virou a média para baixo. Perdeu a mínima venda. Olho no ABV. Carbono. Virou a média para baixo. Perdeu a mínima venda. Icon. Continua indo. Ativou o 9,3 de compra. O ID. Virou a média para baixo. Perdeu a mínima venda. O IEX. Nada para fazer. O IFIX. Pancadaria. Porrada. Tudo em quanto. O que a gente falou, pessoal? Deixou um doji e deixou uma estrela cadente. Na perda da mínima era o quê? Venda, meus amigos. Venda. E o que aconteceu? Caiu. Ponto. Acredita na análise técnica, pessoal. Acredita na análise técnica. E aí agora nós podemos marcar desta máxima até aqui embaixo. Deixa eu ligar o imã. Até aqui, que foi quando começou a movimentação. Nós teríamos, então, como pontos no IFIX, justamente o 61,8, que agora vai servir como resistência, como suporte, tá bom? Vamos falar, então, do... Cadê? O IFNC ativou o 9,1 de venda. Está caindo. Sem novidades até o momento. Tem essa LTA aqui. Está quase lá. Que é justamente a média de 21 períodos. Então, não precisa nem a gente colocar ela. Vamos traçar essa fibra deste movimento aqui. Tem mais espaço para vir. 13,6684. Vamos esperar para ver. O IGCX ativou o 9,3, mas já deu stop. O IMET passou o 261,8. Ponto positivo, sem sombra de dúvidas. E aí, qual que é o alvo agora? Nós vamos fazer projeções. Por quê? Porque o primeiro pivô continua valendo. O primeiro pivô continua valendo. Então, colocando aqui em cima do, deste movimento, próximos alvos, 300 e 361,8. Então, temos como alvo 3.881, beleza? O IMOB sentiu. Está em uma região de resistência, volume muito forte. O ABV já fazendo topo descendente. O INDX bateu o alvo. Se eu estivesse no ativo, eu sairia. O ICI bateu o alvo. Está sentindo. Tag along. Está vindo, só não virou a média para baixo. E chegou a ativar o 9,3. Rapaz, que tristeza, hein? Small. Deixou um enforcado. Isso aqui dá a ideia de que está fazendo um topão arredondado. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Utilities. Nada para fazer. O dólar. O dólar brigou, brigou, brigou. Corrigiu em cima do 61,8 do movimento prévio, que era o movimento de alta. Corrigiu em cima do 61,8, que era justamente o 0,46. Que não coincidentemente era o topo, o ponto de resistência anterior, que colar voltou. Então, agora nós temos o quê? 9,2 de compra, caso rompida esta máxima no dia de amanhã, beleza? Rompeu esta máxima de hoje, 9,2 de compra. Legal. E falando do índice futuro, o índice futuro virou a média para baixo, perdeu a mínima em venda, como a gente já falou. Tem espaço para cair, tranquilo, tranquilo. Tem espaço para vir aqui, 114, 103, 111. Sem novidades. Vale frisar que o 111 com 112 aqui é justamente o topo anterior. O volume está muito forte. O volume acelerado na queda confirma a tendência. Teoria de down. Olha o OBV já cruzando com a média de 20 e com a média de 50 em ladeira abaixo. Então, espaço tem para cair e vamos aguardar. Comodities. Boi gordo. Boi gordo deixou o martelinho aqui, a crescimento de volume. Vamos ver como é que trabalha amanhã. O milho. O milho rompeu a resistência, deixou um candlezinho meio feio aqui, o volume muito alto. Vamos ver amanhã como é que trabalha. O que mais? O café, o café está em cima de 61,8, não consegue largar dele. Vamos ver amanhã. Olha a necessidade de esperar o setup acionar. O que a gente falou ontem? Se romper a máxima é compra. Rompeu a máxima? Não rompeu. Então, não tem por que comprar. O ouro arrefeceu. Fechou fora, fechou dentro. O volume muito alto. Tem que ficar de olho nesse ouro. E a soja ativou 9,3, 9,2 de compra. Não, 9,1 de compra. Quando rompeu essa máxima, né? E está indo agora alvo lá no 21,25. Legal. Falar do DI. DI em cima do 50%. Deixou uma tela, acréscimo de volume. Vamos ver amanhã como é que vai trabalhar. Vamos ver amanhã. Falando das blue chips. Ambev. Ambev está de lado. Não quer ir. Não quer voltar. Bebas. Virou a média para baixo. Perdeu a mínima venda. E aí, professor? Qual é o alvo? Você vai traçar da máxima até o início do movimento. Aqui temos como alvo 51,66, 59,5, 50,23. Vamos mudar isso aqui de cor para não ficar poluído demais o gráfico. Está lá. Então, temos como alvo esses pontos. Bradescão. Bradescão já está vindo com vontade, né? Vamos já traçar essa FIBO aqui. Está aqui. Já bateu 38,2. O próximo é 50%. E aí tem o 61,8%. BRF. Barra elefante de ignição. Acionou a cabeça do pivô. Dá toda ideia de que vai continuar subindo. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Vamos lá. Pegando este movimento aqui, temos como alvo 40,46. Beleza? 40,46. IRBR. Nada para fazer. Itaúsa continua a queda, alvo 13,51. E Tube continua a queda, já está em cima do 61,8. Aqui já ficou interessante a situação. O ativo caindo 1,63 hoje. E Tube já está em cima do 61,8. Então, tem que ficar de olho aí como é que ele vai trabalhar. Está em cima do 61,8. Está vendo? Então, tem que ficar de olho amanhã. Se o ativo respirar, é ponto de comprar. Somente se der entrada, pessoal. Não tente antecipar. Beleza? JBS está indo, deixou um dojizão lá. Espero que isso não seja um bebê abandonado amanhã. Mas continua firme. Acho que tem espaço bacana para subir. LREN ativou o 9,3 de compra. Petro4. Petro vem de paçoca. É aquilo, né? Está travada. Não tem nada para fazer. Gente, está dando o jeitão de que isso aqui vai fazer pivô de baixa em cima do alvo de fibro. Tem espaço para cair. E a Vale fechou aqui de uma forma bem estranha, né? Volume mais baixo. A BV fazendo topo descendente. Vamos ver amanhã como é que vai trabalhar, beleza? Falando da nossa carteirinha, pessoal. Antes da gente falar das maiores altas e maiores baixas. Hoje fizemos algumas movimentações, correto? Não cheguei a atualizar os valores. Está atualizado com o meio da tarde. Mas até a situação nós tínhamos 11,70 em BIF, 22,34 em BID, 21,10 em BRK, 10,40 em Elet, Marfrig 11,46, Smiles 27, CVC 16, Abor 19, JHSF 85, Oi menos 30, Pine 4,40, Domo menos 8, MXRF 11, 2% de lucro, Vivar menos 1,84, Fleury, 0,90, correto? E aí nós já temos essas posições sinalizadas. Na parte de opções, finalizamos 50% da posição de MRFGB 11. Finalizamos ela com 120% de lucro. Maravilha, legal. Finalizamos ela com 120% de lucro. E continuamos aí com parte dela. Finalizei 80%, fiquei só com 20% e boa. Beleza? Legal. Então eu tenho que colocar aqui a data dela. Finalizado hoje, dia 8 de 1 de 2020. Eu coloco metade assim que é porque a outra metade continua dentro. Uma parte pelo menos está dentro. Então eu deixo dessa forma para ficar algo mais visual. Tranquilo? Vamos falar das maiores altas e maiores baixas do dia. Vamos. Falando das maiores altas, BRK já falamos. Suzana me estopou, paciência, perdi. Já rompeu a LTB, alvo 45,17. A Gol, sem novidades, virou a média para cima, já foi lá no 61,8, recuou. Então eu tenho que ficar de olho. Se amanhã ela cai, coisa que eu acho que não vai acontecer, mas se ela cair, mostra que tem espaço para cair mais porque ela recuou o ponto anterior. Mas ela ativou esse AVE imigratório de alta, está indo bonito e boa. BRF já falamos. Magalu partiu, alvo 51,74. Semig já foi com tudo, foi embora. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos acrescentando níveis de FIBO. Por quê? Porque o primeiro pivô continua valendo. Então 361,8, 461,8, 561,8. Então temos como alvos aí, próximo 15 com 46, que não coincidentemente é o topo histórico cravadaço. Então lindo, 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 lindo. Beleza? Marfrig já falamos, JBS já falamos. Picard está indo, tem que passar dessa resistência para vir buscar 93. Elet3 já falamos, não, não falamos não. Rompeu a cabeça do pivô, está indo, né? Alvo com 40, 41, 42, 45. Belíssimo. Radial bateu na FIBO, que agora é suporte. Virou a média para cima, deixou o martelo, rompeu a máxima. É compra, só cuidado com o volume, tá? BTOW3. BTOW3 está brigando aí, não sabe o que faz. Rial3 ativou esse Rarami. Forte volume. E está indo. Se fosse para fazer alguma coisa, eu compraria. Timp bateu alto. Se eu tivesse não ativo, eu sairia. Ponto. Eletmeia está indo, alvo 40 com 29. Mais já falamos, equatorial, nada para fazer. LREM, nada para fazer. LREM ativou o 9,3, né? GNDI não conseguiu perder a mínima anterior, mas está no jeito de perder, beleza? Vamos falar das maiores baixas do dia. WEG. O que a gente falou tantos dias, pessoal? Se estivéssemos no ativo, era a ponto de sair. Por quê? Porque ela bateu o alvo, meus amigos. Bateu o alvo, entendeu? Bateu o alvo. E agora, o ativo está perdendo a LTA em fechamento com a crescente de volume. Então, qual que é a ideia agora? O que a gente espera? Que ou ela pare nos pontos de fibra anterior, ou ela busque uma correção mais aguda. E essa correção pode ser dessa pernada toda. Pode. Mas perceba que ela tem muita água para descer nesse riacho ainda. Então, quem estava dentro, ficou esperto, já estopou. Se brincar, já até virou short. E está indo. Tranquilo. Siri 3. Bateu o alvo. O que a gente faz, meus amigos? O que a gente faz? A gente sai do ativo. Ponto. Olha lá. Alvo batido, a gente sai. Acabou. BR-ML 3. Virou a média para baixo. Perdeu a mínima venda. Por quê? Bateu o alvo. HGTX. Olha que porrada de queda. O ativo está em uma região de resistência. Lá de trás. De 2013. Não vai passar fácil dessa região. Entendeu? Então, agora, qual que está dando impressão? Consolidação. Compra aqui embaixo. Vende aqui em cima. E boa. Ativo consolidado. Cielo. Bateu na resistência. No suporte que agora, antes, servia como resistência. Que é justamente a LTB. O ativo já caiu. 13,85%. A gente comentou que aqui era ponto de comprar meia mão. Aqui embaixo, pedaço de comprar outra mão. Só que tem que ficar esperto com o stop, pessoal. Abaixo desse fundo anterior. Porque isso aqui pode ser uma simetria invertida que vai trazer o ativo aqui. Então, tem que ficar de olho. Olho vivo. Hype. Hype. Deve ter batido o alvo. Possivelmente. Virou a média para baixo. Pega na mínima é venda. E tem espaço para vir mais para buscar este pivô aqui. Beleza? Taísa. Bateu o alvo. O que a gente faz? Sai do ativo. Virou a média para baixo. Já acionou 9,1 de venda e está vindo. Qual 3? Bateu o alvo. O que a gente faz? Sai do ativo. CRVB3. Ativos que entraram agora no Ibovespa, né? Por isso que está sem estudo. Então, daqui para cá, que foi quando começou o movimento. Tem um amplo espaço para cair. Virou a média para baixo. Perde na mínima é venda. MRV. Bateu o alvo. O que a gente faz? A gente queima a posição. Cozamba. Bateu o alvo. O que a gente faz? A gente sai da posição. Petro3. Está lá, travada. Tenho o que fazer. Sabesp. Olha lá. A gente comentou que aqui era ponto de short, meus amigos. Que coisa linda. Está lá. 9% já em quantos dias? 8 dias. E agora, o que a gente faz? Nós vamos marcar um ponto de fibo. Daqui, deste topo. Calmamente, para cá. Queima 50% aqui. Queima 50% aqui embaixo. E boa. Tranquilo. Em paz. Beleza? Tots TV. Nada para fazer. Está armando aí o 9.3 de compra. Hype 3. Virou a média para baixo. Perdeu a mínima é venda. Depois de quê? Ter batido o alvo. Cravado. Tem espaço para vir a 33.7.2. Beleza? Show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Hoje não vai ter pedido do Telegram. Que eu já vou ter que dar uma aula na sequência agora. Então, espero que você tenha gostado das análises. Se sim, não esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscreve aqui no canal. Para você que quer ter aula comigo, vem. Agenda de janeiro, primeira semana, segunda semana e terceira semana já estão lotadas. Com alguns encaixes somente. A quarta semana eu ainda estou com o horário disponível. Então, para você que quer fazer aula já se programando para o final do mês, para o começo do mês que vem. Não esqueça de entrar em contato comigo para a gente marcar a agenda certinho. Beleza? Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. E vamos que vamos, time. E não posso deixar de falar, né? Confia na FIBA, pai. Confia na FIBA. Valeu, pessoal. K FIBA 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 B E FIBA 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 E